Mais um ano se inicia, chegamos agora ao final de 2015, início de 2016. É Natal, o ano novo está chegando às portas da gente e é o momento da gente fazer uma reflexão. Estamos esperando que o ano de 2016 seja o ano da crise, o ano de muitas dificuldades. Mas nós temos que ter em pensamento algo que seja muito importante. Primeiro, muita fé. Acreditar que podemos solucionar todos os problemas que virão. E acredito muito que tanto nós, a nossa população, a cidade de Nova Friburgo, supera as suas adversidades. As adversidades, elas virão e com o fruto do nosso trabalho, poderemos fazer toda a renovação que podemos crer que vai acontecer no ano de 2016. Apesar dos pessimistas. Deixo o pessimismo de lado, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, trabalhar novamente para reconstruir tudo isso que estão dizendo que não está acontecendo. Mas, é sempre assim. Os anos passam. 2015 vai ficar na saudade. 2016, quem sabe, lá no início de 2017, poderemos estar comemorando todas as adversidades superadas. Por isso, eu venho aqui, mais uma vez, agradecer a todo o povo friburguense a atenção e, acima de tudo, desejar um bom Natal, um feliz ano novo, de muito trabalho.